A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, divulgou os números consolidados na geração de empregos no mês de fevereiro, colocando o pato branco em primeiro colocado no ranking, fato comemorado pela Agência do Trabalhador. A gente fica feliz que são 517 pessoas hoje que estão com a carteira assinada, com a dignidade do emprego garantido. São 517 famílias que estão inseridas no mercado de trabalho. Esse é um saldo positivo, reflexo da boa administração municipal do nosso prefeito, no qual vem desenvolvendo muitas ações, juntamente com a agência, em questão de qualificação, incentivo à criação de novos postos avançados, levando a agência do trabalhador mais próximo da população. E também a gente vem sempre frisar e passar para a população a questão da qualificação, que é um dos passos para você ter o sucesso. Se você buscar a qualificação, você consequentemente consegue ter as oportunidades e assim ajuda tanto o trabalhador quanto o empresário, que cada dia mais os nossos empresários, logistas, eles buscam a pessoa com a sua capacitação em dia. Os números são de trabalhadores já registrados com carteira assinada. O coordenador revela qual setor puxou as contratações no mês passado em Pato Branco. O carro-chefe nesse mês de fevereiro foi a indústria, seguido do comércio. Então foram os dois pontos, os dois eixos que conseguiram puxar, alavancar esses índices do município de Pato Branco. E claro que com a agência do trabalhador sempre ajudando, incentivando as indústrias a fazerem as entrevistas aqui, propriamente o comércio. Isso proporciona também para o próprio empresário uma assertividade muito maior de ter esses índices. O sudoeste do estado se destaca na geração de emprego neste mês de fevereiro, com números já consolidados, começando com Pato Branco e Francisco Beltrão. Depois vem Curitiba, Toledo e Cascavel, no oeste do estado. Os bons números do estado do Paraná refletem também na economia, sendo aquecida já no início deste ano de 2023. Todo dia a gente recebe uma notícia diferente com alguns índices da economia, mas a gente sabe que esse é um dos parâmetros que movimenta diretamente a economia do nosso estado do Paraná, que vem numa contramão perante os outros estados, que vem gerando muito emprego, gerando muita renda. Isso é um saldo muito positivo da boa gestão do nosso governador e do nosso prefeito, que proporciona isso. E com certeza o emprego faz com que gere a economia local. Isso reflete nesses índices que nós estamos acompanhando.